Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em queda desde a abertura, acompanhando o desempenho negativo no exterior. As bolsas do mundo operam com aversão ao risco, por conta das preocupações com a disseminação da variante delta da Covid-19. A queda acima de 6% no preço do petróleo também pressiona os mercados globais. A desvalorização da commodity reflete o acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados para Expandir a Produção. A CSN se desvaloriza, se ajustando ao mau humor predominante no mercado e ao aperto na oferta de aço na China, após o país ampliar as restrições de produção. A Americanas caiu mais de 8% antes das ações entrarem em leilão. É o primeiro dia de negociação das ações após cisão e fusão estratégica, onde o caixa e ativos operacionais da LAMI foram incorporados a B2W, que por sua vez teve o ticker alterado para a AMER 3. A Tegma recuou em torno de 5% após o Conselho de Administração da companhia decidir por unanimidade pela rejeição da proposta de combinação com a JSL. Por outro lado, a Eletromídia registrou alta acima de 7% após renovar a máxima histórica. As reservas para o IPO da Multilaser terminam às 4 da tarde. As negociações começam na sexta-feira. No radar de recomendações BRN News, o Grupo Santander reiniciou a cobertura da Eco Rodovias. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital ontem de manhã e já voltou a despachar do Planalto. Bolsonaro disse que tem 15 dias úteis para vetar o fundo eleitoral, aprovado semana passada pela Câmara dos Deputados no orçamento do ano que vem. A Anvisa autorizou a pesquisa sobre a terceira dose da vacina da AstraZeneca. Na semana passada, o presidente da agência, Antônio Barra Torres, disse acreditar que a terceira dose seria necessária para uma imunização mais eficaz. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que o Brasil vai receber mais 6,2 milhões de doses da vacina da Pfizer nesta semana. Para assistir ao Minuto BRN News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, siga o canal da BRN e clique no sininho para ativar as notificações. E não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo. Se você quiser receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais no Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!